E eu sou, ei, tô brasileiro e faço o meu dirigindo o oi Viva aqui, bancada, piscote, o que é o arrasto número um Amor é hora, amor é hora, não demora A minha energia vai contagiar É o samba que manda na minha cidade E no despertar de um coreão tem um esplendor e um barracão Onde o sonho vira realidade No simples toque das mãos Eu vendo a falta alegria, minha fantasia Tá abençoada, lágrimas, sorrisos Fazem parte desse visual E um paraíso de beleza sem igual Ai, que emoção O coração vai a mil Quando a sirene tocar Na passarela te ver O homem vai voar Que rato de uruguês Tenho uma transformação Quero mar e nota brilhado com o talento do João Ai, que emoção O coração vai a mil Quando a sirene tocar Na passarela te ver O homem vai voar Pegar os grupos Pegar a sua maçã Canta, tanta, grita Pusada, é a tua Luíta Luíta, salveu Eu amo eu Ouvindo a sereia cantar Vezar a raça de nova Liberdade no ar Daqui pra lá De lá pra cá, de praguinha Pegar o mundo inteiro Deu o lugar Contendo nos papas Arrependo o samba A arte se consolidou Saudade Da linda voz de calor Eu sou cantor Eu sou cantor No seu protesto O cabelo puxa Será Que o terceiro que ele poderá Dessa cingada da bebida O amanhã Como será Meia Vigilho da vida E o seu ministro Com fone criminal Apodeosa E o planeta Carnaval O amanhã Eu sou Eu sou Eu sou Maravilha O meu ministro Vem pra aqui pra cá Vem pra aqui pra cá Vem pra aqui pra cá De sorte O amanhã O amanhã É hora É hora Não demora Na minha igreja Vai contar A minha igreja O amanhã Eu sou A minha cidade E o despertar O folião Vem pra cá E o maracão O amanhã O sonho Viral É de Brasil Com fone O sol A cor Depois Vem pra cá E a alegria A minha fantasia Cala E suada Vai Vem pra Sorriso Vai Vem pra Vem pra Vem pra Vem pra Seu Paraíso De beleza Sem goa Vai O coração vai arrependido, tem de um lugar pra ela querer, o homem vai voar. O coração vai arrependido, tem de um lugar pra ela querer, o homem vai voar. O coração vai arrependido, tem de um lugar pra ela querer, o homem vai voar. Salva-se, o país não é do que o povo Eu sou o cantor, eu sou o cantor O seu protesto, o valor, o seu poder Será que no desejo que ele não terá O Brasil é a pandemia Uma vida, como será, quem irá? O princípio da vida E o seu ministro, o povo e o tribunal A boca é o nosso país Soltar o nome, Messias Est pissar, o camarade do meu Eu sou o cantor Eu sou o cantor O truque-lhe-do, o sangue do seu επι Esquigna toda, eu sou o cantor Est to ative o camarade do meu É que eu sou bem, com Brasileiro, faço meu dirigido no rosto Viva aqui, bancada, esporte, no canto e no meu rumo É que eu sou bem, com Brasileiro, faço meu dirigido no rosto Viva aqui, bancada, esporte, no canto e no meu rumo Amor é hora, amor é hora, não demora A minha energia vai contagiar É o samba que manda na minha cidade Filho de espetáculo coreão, tem um esplendor e um barracão Onde o sonho vira realidade No simples toque das mãos Depois, eu vendo a falta de alegria Minha fantasia tá abençoada Lágrimas, sorrisos Vale parte desse visual E um paraíso de beleza sem qual Ai, minha emoção Minha coração vai a mil Quando a sirene tocar Na passarela temer O homem foi voar Que lá do jurubu Venha com a transformação Quero uma pilota Brina com o talento do João Vai, minha emoção Minha coração vai a mil Quando a sirene tocar Na passarela temer O homem foi voar Que lá do jurubu Tem uma transformação Quero uma pilota Brina com o talento do João Muita, muita salveira do mal Ouvindo a sereia cantar Pesada a raça de nova, liberdade no ar Daqui pra lá, de lá pra cá, de praguinha Pega o mundo inteiro e delega Contendo nos papas, arrependo o samba A arte se consolidou Saudade da linda voz de calor Eu sou cantor, eu sou cantor No seu protesto, o cabolho puxa Será que o terceiro direito haverá O preta se ganha na avenida O amanhã, como será? Pera, me filho da vida E o samba, sacou, foi criminal A arte óbvio, o planeta carnal Eu sou cantor, eu sou cantor Eu sou cantor, eu sou cantor Viva, vibra, vibra E o samba, o prato e o meu O que é que eu sou? Viva, vibra, vibra Eu sou cantor, eu sou cantor Viva, vibra, vibra E o samba, o prato e o meu O trabalho é a hora Amor é a hora Não demora Amor é a hora Amor é a hora Não demora Amor é a hora Amor é a hora Amor é a hora Amor é a hora E o samba, o prato e a minha Amor é a hora Música